Então tá bom, então pode ir embora já, né? Vem chamar o colega pra abrir a sala aí, pra mim, tá sentindo a cor? Vamos mostrar seu relógio pra ele. É do Luiz, hein? Luiz, hein? Vai mostrar pra ele. Caique, olha que legal. Aperta aí pra ver. Que legal. Vamos sentar ali. É legal. É. Caique. E guardar a lancheira, você quer?